Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, seja bem-vindo para mais um vídeo do canal. Como vocês estão vendo aí gente, eu tô rouca, rouca, rouca. Vou falar o mais alto possível que eu puder, tá? Então gente, no vídeo de hoje eu fiz umas perguntas lá no Instagram. Então vocês me perguntam muito sobre a minha reta final da gestação. Eu deixei uma enquete lá no Instagram pra quem me segue lá. Se você não me segue, vai lá no Instagram e me seguir. Algumas perguntinhas estão repetidas, tá? Vou falar o nome aqui e se caso eu não falei você, é porque são algumas perguntas repetidas, tá? E eu vim gravar agora de noite e não tá muito bom assim. Porque eu nunca, na hora que eu tive tempo, hoje eu passei o dia todo de corrido. E vim gravar agora de noite pra ver se eu posto ainda hoje pra vocês, tá? Então eu escrevi aqui no papel, né? Porque é pelo meu celular. E eu vou respondendo aqui umas perguntinhas pra vocês, né? Então chega demais de longas e vamos lá. Mas, enfim, né? Dá pra vocês entenderem um pouco aí. Eu tô falando o mais alto possível. Vamos lá começar. A primeira pergunta é da Arcanem. Me desculpa se eu não tô lendo... Se eu tô falando errado o nome, mas é o jeito que eu li lá. Arcanem. Que diz assim... Qual data prevista pra você ter seu bebê? A data prevista tá pro dia 11. Pela última hora da menstruação tá pelo dia 11. E pela ultração tá pro dia 19. Mas eu tô indo pela última hora da menstruação. Então, pro dia 11 de setembro agora. A Duda botou... O que você acha melhor começar a comprar para enxoval da minha bebê? Eu acho melhor... Se caso você não for fazer chá de fralda, eu acho melhor você comprar fralda, né? Porque roupa você vai... Roupa também você ganha. Ou às vezes você se perde, não é... Roupa você não pode sair comprando um monte. Então, eu acho melhor você comprar fralda, lencinho... Essas coisas que o bebê usa mais, sabe? A Caroline botou... Você anda de moto porque vi você com o capacete na cabeça. É... Porque eu botei no Instagram. Pra quem me segue no Instagram, nos stories, viu? Eu botei uma foto minha com o capacete na cabeça. Sim, eu ando, mas eu tô... Aliás, tô parando agora já, sabe? Porque eu já completei a 38 semanas. E, infelizmente, é o único transporte que nós temos. É a moto. Nós não temos carro no momento. Então, no momento, tem só a moto, né? Quando precisa, aí eu vou sim. Eu ando de moto, mas não é toda hora em cima da moto, não. A Grace perguntou, sente muito a contração de treinamento? Sinto, mas não com dor. É a barriga ficando muito dura. Dura, sabe? Dura demais. Aí dá aquela agoníaca, né? Aquela contração, assim. Tem hora que dá aquela frisgada lá embaixo, sabe? Aquela dorzinha. Mas é só isso. Dor, dor, assim. Eu não sinto ainda, não. Alurdia. Você está nervosa? Eu estou mais ou menos. Porque no meu primeiro filho eu tive mais. Mas, assim, eu estou... Para falar a verdade, eu estou até tranquila, né? Assim, eu estou ansiosa. Eu estou um pouco ansiosa. Mas, assim, nervosa, nervosa. Aquele nervoso... Então, não. Estou tranquila. Graças a Deus. A Tamires. A Tamires. Minha Chará. Como está sendo agora na reta final para ter relação sexual? Dói? Incomoda? Então, assim, está sendo tranquilo. Assim, lógico, né? A mesma coisa a pessoa com a barriga pequena, né? Porque você tem que ter uma posição certa. Você tem que saber certo, né? Não é aquela coisa toda. A barriga pesa. Não é aquele negócio... Assim, né? Vocês não entendem, né? É tudo devagarzinho, direitinho. Porque a barriga pesa muito aí. Enfim. Mas, está sendo tranquila. A Jaqueline botou... Não é sobre a reta final. Na verdade, é uma dúvida. Qual foram os seus sintomas antes de você descobrir que estava grávida? Eu não tive sintoma. Eu não tive sintoma nenhum. Porque com três dias só de atraso, eu já fiz o teste. Com três dias de atraso, eu estava... Porque como eu estava sem tomar nada, então... Porque eu fui trocar a injeção. Foi um negócio assim que aconteceu. Eu fui trocar a injeção e tal. Então, eu já fiquei com aquele nervoso. Então, quando atrasou, eu já esperei três dias e já fiz o teste. Entendeu? Mas, eu não sentia nada. Nada, nada. Eu não sentia. Eu ia fazer dois meses já. Não disse que fosse. Eu ia fazer dois meses de gestação. Foi quando eu comecei a sentir jovem. Muita coisa ruim. Mas, eu não comecei a sentir nada. A Maria Júlia. Você está tendo muitas dores nas costas. Estou. Muita gente. Muito. Para levantar. Às vezes, eu estou sentada assim. De mau jeito. Aí, no sofá. Quando eu levantar, aquela dor nas costas. Sabe? Mas, agora que é no final, acho que é que pesa. O canal. Olha ela. Está assim escrito. Já está sentindo contração de treinamento? Beijo. É a mesma pergunta, né? Da outra. Eu botei aqui que me reparei. Enfim. Como eu disse a vocês, a barriga dura, né? Mas, de dor, não. A Maria Fernandes. Se você sente muito cansaço, sinto agora. Nossa, no final. Eu lavo a louça e faço um negócio aqui. Minha espécie está doendo. Estou cansada. Aí, vou sentar. Aí, vai para a casa. Vou sentar. Faço um negócio. Vou sentar. Entendeu? Mas, eu faço. Mas, assim, quando eu estou no meio, eu estou meio cansada. Gente, desculpa mesmo a minha voz. Eu não ia gravar vídeo, tá? Eu ia esperar melhorar. Mas, já estou entre dois, três dias, um, acho que eu estou assim. Então, eu ia ficar sem vídeo. Eu ia gravar assim, né? Então, é melhor gravar assim. É a Vitória. Vitória. Você quer ter parto normal ou cesárea? O que você prefere? Então. Para quem não sabe, eu tenho um filho de três anos. E, do meu primeiro menino, foi cesárea. Porque ele fez coco na barriga. Então, eu tive que tirar logo. Mas, eu dilatei. Eu tenho passagem. Eu tenho tudo para ter normal. Então, a médica disse que eu tenho tudo para ter normal. Então, eu quero ter normal. Porque eu já tive a experiência de cesárea. E, agora, eu quero ter a experiência do normal. Eu também sofri. Eu sofri as dores no meu primeiro menino. Então, praticamente, eu sei o que é o normal. Praticamente. Porque eu senti umas dores muito fortes. Mas, o jeito que vier, né? Mas, eu prefiro o normal. Quero passar por essa experiência, sabe? A Mayara Amanda colocou. Ainda dá para namorar? Quase a mesma pergunta, né? Da outra. Eu nem me liguei. Enfim. Dá. Dá. Não é aquela coisa. Todo dia, todo dia. Mas, assim, uma vez na semana. Porque, né? Pesa. Dá aquela... Aquele cansaço. Às vezes, eu estou de noite. Quando eu ver, eu já vou dormir. Entendeu? Mas, não dá. Assim, ainda dá. A Marcela Moura botou. Pesa muito o barrigão? Pesa muito, 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 muito. Agora, que eu ando, eu estou andando. Igual a pata no meio da rosa. Ando, assim, a barrigão pesando. A Maria botou. Seu parto vai ser pelo SUS ou particular? Pelo SUS. A Samira. Como você foi corajosa de ter engravidado outra vez? Eu tenho um filho de um ano e mais um mês e morro de medo. Você não teve medo no começo? Na hora que o SUS tava grávida, eu chorei muito pensando nele. Porque ele ainda é novinho e o seu. Ainda tem um ano e oito meses, né? O meu já tinha dois anos e dez meses. Quase três anos. Já é mais velho, né? Um ano e oito meses já é menos. E eu pensava muito nele. Eu ficava com medo. Mas, agora, é uma alegria muito grande. Ele ama. Ele beija a irmãzinha. Ele gosta. E é bom que é uma companhia pra ele. Porque ele fica muito só. Às vezes, eu não tenho tempo de atenção. O pai dele também, né? Ele fica ali sozinho. E, pelo menos, agora, com outro irmãozinho, né? Já vai ter um tempinho pra ele. E aí, tomando, passaria tudo de novo. A Karina botou. Quais são os seus sintomas que tem sentido nessa reta final? E é parecido com sua primeira gestação? Não. Agora pesa mais. A dele também, assim, pesava a barriga e tal. Mas, a dele era muito tranquila. Eu não sentia muito cansaço. Eu não sentia muitas dores nas costas. Eu fui muito tranquila a gravidez. Ele me parecia que eu tava grávida. Mas, a dela tá sendo mais, mais... Vocês sabem, né? A Dani colocou. Seu bebê já está encaixado. Já. Fiz pro Natal hoje. Já tá bem encaixadinho. E também pela outra, também. Já tá encaixado. Mostrou. Ah, que linha. Que linha. Desculpa se eu tô errando. Estou grávida também. E tenho uma menina de 4 anos. Estou bem apreensiva. Olha. Se eu sei bem como é isso, né? Eu tenho meu menino. Eu ficava bem apreensiva. Como vai ser a reação dele. Eu ainda fico, mas... Quando você estiver assim, você... Respira, relaxa, tá? Respira, relaxa. Pensa que vai dar certo. Entregue na mão de Deus que vai dar tudo certo. Porque eu também fico assim, mas... Eu respiro, eu relaxo. Aí, fico bem calma. A Eliane. Qual dificuldade na sua gestação? Tipo, sintomas, etc. Manda beijo. Um beijo. Linda. Então, a dificuldade que tá sendo agora é porque... Eu cansasse, como eu disse. Peso. Aquela agonia pra dormir. Não tô dormindo mais. De noite a noite toda, eu tinha acordada. Mas, tá sendo... Tá perto. É porque já tá no final, né? A vitória. Ai, gente. Deus do céu. A vitória. Você está sentindo alguma dor? Não. Ainda não. Só cômodo lá na... Você sabe, né? Mas, dor, dor, não. A Ana Paula. Qual o seu maior medo até agora? Do parto. É, gente. A pessoa que toda... Toda mãe acaba tendo medo, né? Não sabe como vai ser. Mas, é o que eu tô mesmo assim. Mas, eu tô bem tranquila. A Dayaninha botou. Também estou de 38 semanas. E a data prevista é a mesma que a sua. Dia 11. E a ansiedade, como tá? Que legal. Será que vão ter juntas também? Tô bem ansiosa. Mas, não muito. Como é do meu primeiro menino. Mas, eu tô bem ansiosa. A Milena. Você não está tendo contração. Você parece muito tranquila. Não. Só, como eu disse, a barriga fica dura, né? E... Ai, meu Deus. E... Ai. E... Não. Só a barriga dura mesmo. Você está muito mole na gestação. Eu, da minha princesa, fiquei. Manda beijo. Pra mim. Sou sua fã, linda. Ai. Beijo, linda. Muito obrigada. Ai. Eu já tenho um fã. Coisa boa. É... Sim. Como eu tava dizendo. Muito cansaço mole. Naquela moleza do corpo. Sabe? Tem dia que eu acordo, assim. Daquela moleza. Ai, levanta a força. Né? É, mas... Vamos seguir na vida. A Daiane colocou. O que mudou de uma gestação para a outra? O que você acha de visitas no pós-parto? Ajuda ou atrapalha? Boa pergunta, viu, Daiane? Então. Uma gestação da outra, como eu disse a vocês. O que mudou é que a dele nem parecia que eu tava grávida, né? A dele foi muito tranquila. E a dela eu já sofri muito no começo. Tive enjoo. Tive dores. Tive doido de cabeça. Não conseguia ficar... Ah, era... Era horrível, assim. É... Entre sintomas, né? Mas a dele foi bem tranquila. O que mudou foi... A diferença foi essa. Aí, ela disse, né? O que você acha de visitas pós-parto? Ajuda ou atrapalha? Então, gente. Assim. Eu sou bem tranquila. Eu recebo visita na minha casa. Eu não ligo, não. Mas é assim. Daquele detalhe. É... Vai passar um aquijão na mão. Pode ser... Ah, pode ser frescura e tal. Mas, tipo, você vem na rua. Você vem com o saco na mão. Sua mão tá toda suja pra pegar no bebê esse nascido. Então, assim. Entrou na minha casa. Vai visitar minha filha. Vai ter que ser minhas regras. Entendeu? Se eu disser tá bom, tá bom. Se eu disser pode pegar ela, pode. Eu não ligo, não. Mas tem que ser, assim, minhas regras. Entendeu? Você ajuda, assim. Você... Olhando e tudo mais. Atrapalha-se caso você não... Não for com minhas regras na minha casa. E com minha filha, né? Mas, enfim. É isso. Aí, Anca Yasmin botou... Quem vai te ajudar com as crianças durante o resguarde? Sou do Rio. Beijos. Beijos, linda. Então, minha mãe mora longe. E ela trabalha... Ela trabalha de segunda a sexta. Ela cuida de uma criança. E a minha irmã teve bebê, assim, nascida. A outra também tem um bebê. E também ela mora longe. E a outra é de menor. Então, assim... A minha família perto mesmo só são mais essas pessoas. Que eu tenho perto. E minha mãe também... Ela mora mais longe, sabe? Minha mãe mora muito longe. E aí fica muito difícil. Mas ela disse que se eu tiver no sábado... Todo sábado e domingo ela vai fazer o possível pra estar aqui em casa. E se eu tiver no hospital, ela vai lá. E meu marido também. Meu marido também vai me ajudar muito. Ele me ajuda muito. Ah, com tudo. Às vezes eu tô fazendo negócio. É ele que dá banho. Ele dá comer pro meu filho. Tudo ele ajuda. Até na casa mesmo. Eu pedi ele ajuda. E... Aí tem uma amiga minha que vai ficar com ele. Que lá no hospital onde eu vou ter. Pode ficar onde? Sabe? O marido da pessoa pode ficar. Então, a minha amiga vai ficar com o meu menino. Que é assim. É um grude só. Porque ela sempre me acompanhou desde a gestação até agora. Então, ele é loucura. Então, ele vai ficar com ela. E meu marido vai lá ficar comigo. E também tem outra amiga minha que diz que ficava lá comigo. Que tem a prima dele. E nós se vira aí. Nós vai ver. A Giovana. A última pergunta. Sente muita vontade de fazer xixi agora na reta final? Minha filha do céu. Pelo amor de Deus. Não é xixi normal, não. Eu fico com gente. Tem hora que eu dei bebo água. Mas é xixi. Devo a noite 10 para acordar e 6 vezes. Faz no banheiro. Eu contei. Eu já tava já perreada. Desse misericórdia. É de 24 horas a gente fazer xixi. Mas é porque a... Tá pesada, né? A barra fica imprensando. Ah, por isso que a pessoa fica querendo. Enfim, gente. Isso foi mais um vídeo pro canal. Algumas perguntinhas. Teve outras que foram repetidas, tá? E que... Que eu botei. Acabei botando aqui. E teve outras também que eu não respondi. Se caso você fizer a pergunta. É porque foi repetida, tá? Que eu não respondi. E... Então, essas foram as perguntas que eu pedi lá no Instagram. Sobre a minha reta final. Se você tiver alguma dúvida, alguma coisa. Comente aqui embaixo, tá? Se caso eu não comente... Eu respondo na mesma hora. Eu respondo depois. Ou eu curto. Agora mesmo, eu que essa voz, gente, ignora. Eu não ia fazer vídeo. Mas vocês pediram muito, né? Ficou aqui esse vídeo aí. Por isso que eu vim fazer com essa voz. Mas eu acho que dá pra vocês entenderem aí um pouco. É... Mas enfim, gente. Muito obrigada por assistir mais um vídeo pro canal. Se você é novo, se inscreva. Gente, são 4.500. Estamos perto, perto, perto de 5.000 inscritos. Então, muito obrigada a todos vocês, tá? Eu fico muito feliz, muito feliz. E... Enfim, gente. É isso. Isso. Se você não me segue lá no Instagram. Vou deixar aqui, ó. Também de mãe de dois. Me seguir. Que lá eu coloco stories, fotinha aí lá. Assim que a menina nascer. Já vai direto pra lá. Pra ver. Então, se você, ó. Não me segue. E vai lá me seguir, tá? Então, um beijão. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.